Alô galera, tamo junto. Ora, vejam sempre a descrição do vídeo. No final, que nem eu mandei a música do KLB agora pra vocês, eu tô explicando sobre o dedilhado, tô explicando a batida, tô explicando como é que você se pega uma música sem precisar de apostilha, essas coisas, como se pegar a música e guardar na cabeça. Veja o final do vídeo, o final do vídeo é muito importante. Então, tem uns amigos que eles estão indecisos no ritmo 2x1 do Bezerra da Silva, é a mesma coisa, é todos os pagodes. Agora, sabe de uma coisa, que todas as músicas tem um sincronismo, o que você quiser fazer num sincronismo que dá a mesma coisa, gente, eu não toco o ritmo 2x1 e dá o mesmo pagode, ó, cima, 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 é o Bezerra da Silva, é isso aqui. Vou apertar, mas não vou acender agora, vou apertar, mas não vou acender agora, 2x1, 2x1, se segura malando, pra fazer a cabeça tem hora. É, mas você não está vendo, que a boca tá cimicuja, ó, tem que nos disser, tá adoidado, todos eles afimam entregar os irmãos. O malandragem dá um tempo, pode ser Dó maior e Sol maior, tá? Bora, pode ser Ré maior e Sol maior, isso, Ré maior e Dó maior. Ré maior e Dó maior. E é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora, e vou apertar. Entendeu, pessoal? C, acima, baixo, c, acima, dois por um, dois por um, dois por um. C, acima, baixo, dois por um, dois por um. C, acima, baixo, 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 c, acima, baixo. Dois por um Só que dois por um tem a pirada do repito Quando te encontrei Dois por um Juro não pensei Não via me apaixonar Só mais ou menos Só mais ou menos Todo amor é assim Dois por um E tomou conta de mim O que é que eu faço agora Pra vencer e ir embora Mas meu coração Está preso a você Sei o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero amar, viver em paz E sempre que seu meu vinho Seja como for Seu simão Dois por um Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre Dois por um 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 Dó maior é só você Dó maior é reméu De mim perdi Dóis pelo Dóis é só você Que pena Você não quis saber Dó maior Dó maior Dó maior Dóis pelo Tem alguma dúvida gente Se em cima, se em cima Se em cima Não entendi O enredo E beijo samba Amor Já desfilei Na passarela Do teu coração Passei Assume meu som O amor Que você entregou Passei No segundo grupo Cumpri no coração Dois por um Certo e na passarela E no segundo grupo Certo e na passarela Meu coração Calabarisco não foi Aí você acelera do jeito que você quiser Certo e na passarela 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 Dois por um Certo e na passarela No Gas Só Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Valeu galera, tamo junto Salve, salve Veja o vídeo todo, veja a descrição Olha, tem mil e quatrocentos e poucos vídeos aí Tem muita gente nova aí Que não sabe quantos vídeos bons tem aí Explicando de várias músicas Brega, pop, rock, mpb, arrocha, forró Baião Todo tipo de música gente Vão lá e veja o vídeo Deixa o like de vocês, compartilha o canal Vamos ajudar o canal O canal tá com as setas tudo pra baixo Pessoal Sete mil inscritos Dez mil inscritos Não é nada gente É muita coisa Mas acontece que não soma Tem que ser muitos inscritos pra gente somar alguma coisinha Entendeu gente? Mas eu sou muito agradecido Deus abençoe todos vocês Aqueles que deixam o like de coração Mas por favor, veja o vídeo todo Veja o vídeo todo que vai ajudar a gente Porque não adianta vocês verem só no começo Um pedacinho do vídeo Não vai somar nada Vai deixar o like, vai ser bom Valeu galera, tamo junto Salve, salve galera Obrigado